Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que esteja, está começando mais um vídeo novo no meu canal E no vídeo de hoje eu gravei pra vocês um vlog do meu dia Eu espero muito que vocês gostem Quem gostar não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like E me seguir lá no meu Instagram que vai estar passando aqui É isso, vamos para o vídeo Gente, acabei de sair do dentista Troquei as minhas borrachinhas Por um na cor preto Que eu amo preto E assim, as outras cores costumam Deixar o meu aparelho Como é que fala? As liguinhas costumam trocar de cor A ficar mais clara, sabe? E aí eu não gosto Aí eu já coloquei preto Porque assim fica melhor E assim, os meus dentes Nossa gente, eu já é 4 anos já Só que eu fiquei sem um tempo Aí foi lá nisso tudo Pegou e deu ruim Né, porque teve que voltar E agora está voltando Está voltando pior do que já estava Mas está tudo bem É porque eu não tenho uma presa desse lado Aí tem que abrir espaço para essa presa descer Ou pagar uma cirurgia para ela descer Não sei como é que vai ser não Mas enfim Agora estamos indo embora Gente, olha o tanto que essa lagoa esvaziou Ela vinha até aquelas pedrinhas ali, ó E agora está lá Rasa, rasa E tem gente que ainda nada nela suja desse jeito Não aqui, né? Mas tem outras lagoas aqui E o pessoal nada É? Olha, olha se vocês verem A sujeira Agora eu e minha mãe Estamos indo caminhando Lá para o ponto de lotação Lá no centro E aí? Vou desinar um ponto mais Você quer desigir na vida? A senhora que falou Que era para me descer lá para o centro, mãe? Peraí, mas é para você pegar Está do rodoviário Você vai lá perto Então Eu peguei pela rodoviária Tá bom A senhora está achando que eu sou boba Desse jeito? Ó Tá com um rapinho porque é gosto Ai Nossa Você está muito bobo, hein? Gente, na rua Chegando na rua o cachorro Oi, a rua Oi, a rua Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, dadá O que você está fazendo na rua? Chegamos em casa E agora eu vou trocar de roupa Porque eu ainda estou com a roupa Que eu cheguei de dentista, né? E como eu vou trocar de roupa Já vou colocar a roupa que eu vou usar Para mim praticar exercício físico Eu não sei até quando isso vai durar Tomara que dure muito Mas Eu vou começar a praticar exercícios físicos Eu espero E é isso Então eu vou trocar de roupa aqui E eu volto para a gente começar os exercícios E eu vou trocar de roupa E eu vou trocar de roupa Eu vou trocar de roupa E eu vou trampar Secarem E eu vou deixar minha volta Para eu regular E eu vou trazer E eu vou deixar Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal